Estamos de volta com o palco. Neste bloco você vai ouvir uma versão bem massa da música Stay da Rihanna. A gente já soltou até uma prévia antes no Facebook porque realmente ficou muito boa. Então com vocês, Eduardo Vila. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, 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 that reason I hold on Oh, 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 now I just hold on Funny home, the rookie home, but I'll be on you I need to see them Cause then you never seem to lie Just hard to know you won't start escaping I realize somehow I feel the power Something in the way you move Makes me feel like I can't live without you It all takes me on the way I want to see I want to see I want to see I want to see Isso, eu gosto muito do White Blue Eu gosto muito Essa releitura que eu fiz da Riham É mais ou menos um blues que eu fiz assim Porque eu gosto muito de blues também Eu não tinha falado isso antes Na verdade eu falei que era só pop rock Mas na verdade eu gosto muito de blues E eu tento puxar isso na voz No jeito de tocar Eu gosto muito também de White Blue Eu gosto muito do 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 White Blue Drunk Bay E a rouse A longitude Round by round Play to live A way of fire, dear Like a stone And I'll wait For you, dear Alone In my dead bed I would pray to the gods Seemed in angels I kept begging To anyone who would take me To heaven To a place I recall I was there So long ago The skies and brooks The whitest blare Until they led me home Hang a rouse A longitude A longitude Round by round And play to live I'll wait for you, dear Like a stone I'll wait for you, dear Alone 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 Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Until the day has gone And the sad and regret For all the things I've done For all the hell I've blessed The day you're on There's dreams into my death Oh, 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 they're on Yeah, yeah, yeah I lost, I lost to be Round by round Play to live I'll wait for you, dear Like a star I'll wait for you, dear Alone Alone Oh, 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 oh É isso, velho Por enquanto eu só tô tocando em barzinhos e algumas festas, aniversário, o pessoal sempre chama aí festas mais alternativas que rolam pop rock por enquanto é isso mas ainda eu vou estudar essa possibilidade de crescer mais quero primeiro gravar meu CD futuramente que eu acho que é o que eu estou pensando mais agora no momento é gravar o CD e depois a gente vai amadurecendo as ideias que vão aparecendo e depois a gente vai amadurecendo e depois a gente vai amadurecendo e depois a gente vaiast e depois a gente vai e depois a gente vai e depois a gente vai e na frente que foi Will there taste And their bones And their bones And their bones In your head In your head Let I cry In your head In your head So on fear So on fear So on fear What's in your head In your head So on fear So on fear So on fear To 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 Amém. 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 Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, porque eu adorei. Foi muito massa gravar com o Eduardo. Bom, mas o programa vai ficando por aqui. Se você tem alguém para indicar para a gente, ou se quiser trocar uma ideia comigo, é só entrar em contato por uma dessas redes sociais. A gente se vê semana que vem. Tchau, galera!